Música E galera vamos começar o nosso querido Bad Wars de hoje aqui no canal, beleza? Estamos no time verde, o time do baixa memória né, porque eu sou verde A camiseta verde ó, 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 a camiseta verde aí Então o time verde é um time muito bom né, porque como eu falei é a nossa roupa E galera hoje eu tenho um desafio um pouco diferente para fazer no Bad Wars Bom, eu vou ter que ficar um pouquinho de tempo a mais hoje no Bad Wars Então a partida vai ser um pouco pequena, por causa que, né, provavelmente eu vou cortar isso pra vocês Vocês vão ver só no final, mas hoje eu vou tentar pegar um negócio, você vai ver Vou mostrar, vou mostrar, enquanto isso deixa eu tampar rapidamente a nossa querida cama aqui Pra poder não ser pega no começo do jogo E hoje galera eu vou fazer isso ó, vou mostrar já Pera aí, deixa eu só arrumar aqui a cama Que aí eu já mostro aqui, rapidinho, dá aquela segurada Ô, calma, calma Tô brincando, vamos lá, deixa eu só tampar aqui E aí eu vou mostrar o que a gente vai fazer Ah, beleza Beleza, fechamos aqui E vamos lá pessoal, o que a gente vai fazer no episódio de hoje Bom, lançou um novo upgrade aqui que chama Dragon Puff E, na verdade Dragon Puff é Buff, na verdade é Buff Dragon Buff E ele é basicamente o seguinte Quando você ficar jogando aqui o Bad Wars E você, você tá chegando perto do final, né, tá Você demorou muito tempo pra acabar, ainda falta, sei lá, bastante time É, tem a, tem, né, vocês tão vendo ali até que no diamante upgrade Tá tendo um tempo Quando o tempo vai passando, vai chegando perto do final da partida Eles fazem o deathmatch Que é aquele, assim, basicamente quem sobrar Vai pra uma luta final e começa a vir dragão Um monte de coisa bem bacana E esse upgrade basicamente ele bota dois dragões Pra ficar com a gente Ou dois dragões que fiquem voando No meio desse deathmatch Então é muito bom, a gente vai testar isso hoje Pra ver se ele é OP ou não Então vocês vão decidir nos comentários se é bastante OP Ou não, beleza? Então, chega de enrolação Vamos tentar já pegar algum time, né Por causa que eu não quero ficar no final com 30 times, né Imagina o deathmatch com 40 times Então, vamos já tentar destruir o máximo E vamos tentar pelo menos deixar um vivo Só pro cara, né É, a gente vai tentar, né Pra ver se a gente consegue pegar o deathmatch E fazer todas as coisas muito legais, tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá pegar agora o nosso querido diamante Pra poder já fazer as coisas padrões, né Sempre bom ter diamante Já sabem porquê, né Diamante dá pra comprar muita coisa E ó, como sempre Está bugado Isso daqui sempre buga pra mim Beleza E aí Já era Beleza Fizemos aqui Nossa pontezinha para pegar Opa Safadito Galera Aí galera Pronto Matamos aí Pronto Uhul Conseguimos E agora Só voltar pra nossa ilha Que agora ninguém vai encher o nosso Nosso saquinho aqui pegando diamante Então O bom que já levamos um Ainda vai faltar cinco Mas como eu falei A gente vai ter que poder deathmatch Então vai demorar pra caramba Deixa eu ver aqui Que eu faço Posso fazer uma ponte Posso fazer uma ponte Pra ir pra Pra esmeralda também, né Sempre bom Deixa eu ver Bom que dá pra pular aqui, ó Pronto Será que tem alguém aqui em cima? É legal que eu tô com uma espada Nossa Olha esse cara Nossa Bom galera Conseguimos Matar Mais um cara Nossa Graças a Deus Pronto Agora tamo com nove Já dá pra Fazer Bastante coisa, né Com nove Nove esmeralda Já dá pra fazer até a cal Não Dá pra fazer a bota calça de diamante E ainda vai sobrar Mais três Dá pra qualquer coisa Mais pra frente fazer Fazer Sei lá A gente pode inventar aí Pode fazer uma espada Ou fazer uma Ender Pearl E essas coisas Deixa eu dar uma melhorada aqui Deixa eu comprar aqui Opa Olha que delícia Oh Que delícia Tá Vou melhorar a fornalha Isso Só E eu vou guardar agora Aqui ó Nesse baú Todas as coisas que a gente não vai usar Tá Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Fazer uma espada Aí E agora a gente faz Mais Madeira Madeira é sempre importante Fizemos 64 Sempre Sempre muito bom Tem madeira pra caramba É mais difícil deles destruírem Tá E eu acho que eu vou fazer uma camada depois Pode ser que eu faça De De Obsidian 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 é muito roubado É Eu nunca fiz obsidian Na verdade É que eu nunca preciso de obsidian Geralmente Porque tipo Geralmente quando os caras vêm A gente consegue matar E essas coisas Então é muito difícil usar obsidian Mas sempre vão ter né Deixa eu ver aqui Que que eu Vou subir Aí Aí Boa Olha ó Tá acontecendo Ih Tá acontecendo um negócio ali hein Galera Tá acontecendo um negócio ali Tá Deixa Eu fazer Fazer mais bloco Aí qualquer coisa eu vou ali Nossa cara Isso é louco Deixa eu ver Eu vou tentar fazer uma ilha pra lá Galera E se você Curtir Bad Wars no canal Não se esqueça Do gostei hein Deixa aquele tapão No gostei Deixa ele Tapão bonito E vamos tentar né Eu quero tentar pegar As coisas aqui Então Quanto mais forte a gente ficar Melhor Beleza Pegamos mais quatro Aqui eu vou dar Uma voltinha lá Pra pegar mais um pouco De esmeralda E vamos ver se tem alguém Aqui em cima né Acho que não Prontamente não tem ninguém Ah não Tem Alguém já pegou aqui Então tem alguém Nossa Pegaram muito rápido Ih Galera Pegaram muito Nossa Olha ali ó Ih Olha os caras ali Nossa galera Como pegaram tudo aqui Eu vou ter que ficar esperando agora Mas é perigoso Ai papai Tá Quatro Três segundos Vamos esperar Vamos esperar Dois Um Vai Boa Vem uma Vai dar pra pegar Quatro Se eu não me engano É o bastante Já pra gente E ai papai Amarelo já foi Ai papai Ai papai Meu pai do céu Tá calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá Não tem mais nada Então vamos voltar pra nossa casa Bom pessoal Eu vou fazer o seguinte Já que a gente tem bastante esmeralda Eu vou usar as esmeraldas pra fazer mais uma Hum Faltou uma cara Pra fazer mais uma proteção aqui Então deixa eu fazer machado Porque ai a gente pode fazer Uma proteção muito melhor Então deixa eu quebrar aqui Olha isso Cauê depredando a casa Ó Então deixa eu pensar Mais ou menos Como vai vir Nego dali Então a gente pode botar um aqui Botar um ali E botar Um aqui ó Tá galera A gente agora vai dar uma esperadinha Deixa eu só botar mais ou menos assim ó E tentar pegar A última esmeralda que falta Vamos lá né Porque ai se pegando a última A gente já consegue pelo menos tampar Tudo De obsidian E ai pro cara destruir a nossa ilha Ele vai demorar muito tempo Deixa eu ver aqui Ixi eu acho que tem um cara ali em cima Que eu tô vendo Tudo bem Vamos tentar ver se Ele tá bom de PP Olha ali ó Tem um maninho ali ó Ixi tá vazando né Safado Acho que ele vazou Ainda bem que tá muito mais rápido Ainda tem esmeralda aqui Aí Tá galera Faltam três ilhas ainda E temos dois minutos de upgrade Então é o tempo da gente ficar bem forte E tentar ver o deathmatch né Como eu falei pra vocês Eu vou tentar agora Acho que pegar E já comprar aqueles negócios Que eu falei do deathmatch Que são os dragões Pra gente tentar ver E bora lá né O ruim é se essa partida terminar antes Nossa Se a partida terminar antes Eu vou ficar bravo hein velho Porque eu quero ver os dragões Eu quero ver os dragões Eu nem Eu ia terminar a ilha ali Só que o amarelo já foi né Então nem adianta a gente fazer a ilha pra lá Tá Deixa eu ver aqui Fazer mais 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 obsidian Pronto Agora já Já está com Quatro obsidian Eu acho que já é o Mais suficiente Pra gente fazer tudo Aí ó Agora a gente bota por cima né Nossa Só faltou uma aqui Eu acho que fiz uma conta errada Mas tudo bem Não Deixa eu ver Tá Eu vou fazer o bob agora Pra gente já colocar o bob aqui em cima E ele ficar Bem bonitinho né bob Vamos lá bob Seguinte Hoje temos um trabalho bob Você tem que ficar aqui Até o deathmatch Então vai Bob Fica aí bob Tá aí Opa Tudo bem Como é que você tá Ah o bob tá aí Ó como é que o bob é bonito hein Ele já tá ali em cima Só de bobs Só falando que o Cauê Vai 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 ficar aqui Pá De bobzinha Então galera Vamos comprar o upgrade aqui ó Esse é o upgrade Dragon Poof Então é só comprar ele Então agora quando tiver o deathmatch É Se eu não me engano Ele vai aparecer Dois dragões né E vai ser muito bacana Então a gente tem que esperar Até o deathmatch Beleza Vamos guardar o resto aqui Porque a gente não vai usar E ainda a gente tem esmeralda Eu vou tentar ir lá Pegar mais um pouco Né Pra gente Pra gente ficar de bobs Aí galera Eu fui indo lá E tem um cara Já na nossa ilha Aqui ó Que delícia Então o cara vai vir aqui Na cara é na coragem Né véi Já foi Tá vendo O cara vai vir na mara emolência Pra cá Tá achando que é bom E aí já tomou O ruim é que ele já sabe A gente tá na nossa casa agora A gente tem que ficar de olho Nossa ainda bem que ele não Não pegou um pouco de esmeralda aqui Então senão ia ficar complicado Mas vamos lá Vamos pegar as últimas esmeraldas aqui Que eu vou colocar mais Mais obsidian lá Nossa casa vai ficar Mano Vai ficar obsianada Véi O que que é obsianada No sorário do tio Kaká Obsianada é uma casa cheia De obsidian Tá Ok Pegamos todas aqui Opa Buguei Hypixel Tá vamos pra lá Bom galera Já coloquei tudo de obsidian aqui Então agora Ai meu Deus do céu Agora vai ser difícil De tocarem na gente aqui Nossa Se o cara vem aqui Conseguir destruir Rapidinho Eu vou ficar bravo hein Mano tem obsidian agora Ih Eu tô colocando mais madeira Cê é louco Essa cama tá mais protegida Que tudo né véi Tá Deixa eu ver como é que Beleza Já está Mega protegida E ainda tenho Quatro Quatro Esmeralda Eu vou fazer o seguinte Eu poderia agressivar eles Poderia né Kawê Mas o que acontece Minha família Se eu agressivar A gente não vai conseguir Pro deathmatch Porque provavelmente Se eu né Não sei se eles jogam bem Se eles jogarem bem Sei lá Se não Eles É a real que Se eles jogarem bem Ou se eles jogarem E eu destruir a cama Pode acabar a nossa brincadeira Então eu só vou Melhorando as coisas aqui Que a gente tem Ó Por exemplo Nosso peitoral Vou deixar tudo no máximo Pra gente sempre Ficar mais forte E eu vou ficar pegando Os itens lá Ó Tem esmeralda Tem item pra caramba Aqui cara Fiz até Deixa eu deixar aqui ó Pronto Beleza Vou ficar lá e voltando Vamos lá Bom galera Vim aqui pro meio Pra tentar pegar mais esmeraldas E tem um cara aqui né Tem um safadito aqui Então vamos ver Se o cara Aguenta Pronto galera Matamos Bom Pelo que eu tô vendo A galera não é tão boa De pvp Então isso é um lado Bom pra gente né Se eles não são tão bons De pvp Isso é bom É bom É bom É bom Tô pegando aqui Mais um pouco de esmeraldas É Como eu falei pra vocês Eu não tô agressivando muito Pra tentar esperar o deathmatch Mesmo que eu quero ver os dragões Então eu vou ficar esperando aqui Até chegar os dragões Porque eu tô querendo muito Mano Se acabar essa partida antes Você vai ver o maior rage Da minha vida Porque eu tô Mano Sabe quando você quer agressivar Mas você não pode Aí você fica É galera A gente não pode agressivar Então Olha o que eu já fiz Pra não agressivar Eu botei um monte de escadinha aqui Mano Calma Já não tem mais nada Aqui pra fazer Você é louco Só pra esperar aqui Deixa eu Deixa eu ver aqui ó Eu vou até melhorar meu peitoral É 16 Deixa eu dar uma guarda Acho que eu tenho aqui Ah Boa Pronto Agora a gente melhora O peitoral E acho que o último é Não não Tá no máximo Ó Só pra vocês terem noção A espada tá no máximo O peitoral tá no máximo Só volta agora O Aqui né A produção aqui de coisas Pra tá no máximo Daqui a pouco começa a dar até esmeralda aqui Bom pessoal Vou dar uma esperada aqui E já volto Vamos lá Bom galera Voltamos aqui 15 segundos pra destruir as camas Né Eu tô Mano Eu tô muito forte Basicamente galera Só pra vocês terem noção Eu já tô com todos os upgrades Aqui ó Do Do De tudo Tô com tudo Tô com tudo no máximo Então tipo Aí as camas já foram destruídas Agora se a gente morrer Só temos uma vida E Falta 10 minutos Pro Querido Surgeon Death Né Que é É o Deathmatch Que vai ser onde é os dragões Então tem que esperar Mais 10 minutos aqui Pra poder Começar A lutar né Então eu vou esperar aqui Bora lá Pessoal temos um problema aqui O que acontece O cara está vindo pra cima da gente E só falta ele Ai Cara Não faz isso não Eu só quero ver o Deathmatch Cara Galera Eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer Que é fugir Ai Eu só não posso tomar uma flechada Eu vou fugir porque Né Eu não posso Eu não posso brigar com ele Um vai ter que ganhar E aí Eu tô querendo ver o Deathmatch Moço Então eu vou fugir dele Não vamos brigar E faltam 4 minutos Vou ficar fugindo dele aqui Até Até ele parar de me seguir Qual coisa usa Ender Pearl Aqui ó Ai meu Deus Ai papai Ai papai O cara tá vindo pesado Atrás de mim Nossa Será que ele caiu? Não Se ele caiu Ia ser Não 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 Senão já ia ter aparecido Não Ele tá vivo Tá ok Ele tá Ele tá à minha procura né Ok Vamos esperar aqui Faltam 4 minutos Eu tenho 4 minutos Pra fugir dele Galera O cara foi na nossa ilha Ele nem viu que eu tava aqui em cima Eu fiz um meio que um andar Aqui pra eu ficar Meio que escondido Pra ele não poder Sei lá Vim me matar Ou sei lá Tentar fazer alguma coisa Faltam 30 segundos A gente só precisa de 30 segundos Ele nem sabe onde a gente tá Ele tá procurando ainda Nossa Deixa eu ficar bem escondidinho aqui Porque aí ele nem vai ver Falta 20 segundos Ai papai Victor Faltava 19 pra eu poder ver 10 segundos pra eu poder ver Não galera Meu Deus eu ganhei Mesmo não querendo ganhar Ah não acredito Eu quero ver os dragões mano Não acredito Que o cara se matou Mano Era só 10 segundos 10 segundos Ai galera Ai meu Deus do céu Bom Foi isso o vídeo de hoje Não foi hoje Que a gente conseguiu ver os dragões Mas se você curtiu Não se esqueça do gostei Compartilhe nas redes sociais E mano A gente ganhou Sem precisar fazer nada Então é isso Muito obrigado Até amanhã E Falou Tchau 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 Tchau